Olá, pessoal. Passagem 17. Então, vejam aqui uma entrada, não dizemos na entrada do parque, dizemos na entrada para o parque. É como quando falamos sobre portas. A door to the living room. Uma porta para a sala. Ok? Notem o som do THI aqui. The, por causa do som de vogal. The entrance to the park. His curiosity. His curiosity aroused. Com sua curiosidade aguçada. His curiosity aroused. Robert crossed the road to see what was happening. Robert cruzou a rua para ver o que estava acontecendo. He found. Ele descobriu. He found. Poderia ser he found out. He found that the center of attraction. Que o centro da atenção. The center of attraction. Was an old man with a performing monkey. Era um velho. Um homem velho. Com um macaco que performava. Ok? The monkey's tricks. Os truques do macaco. Aqui é monkey. Que. Como em dinheiro. Money. The monkey's tricks. Ele logo descobriu. He soon discovered. Were in no way remarkable. Eram. De maneira nenhuma. de jeito nenhum. Notáveis. De jeito nenhum. Notáveis. Então. After throwing a few pennies in the dirty heart. Depois de jogar. Então por que aqui temos o ing. Se é jogar. Por causa da preposição. After é depois de. Então. Depois de jogar alguns pennies. Um penny é a fração da libra. No chapéu sujo. Que o homem tinha colocado na calçada. That the man had placed. On the pavement. Placed. Tinha colocado. Had placed. On the pavement. Robert began to move off. Robert começou a se afastar. Junto com outros membros da multidão. Outros dos indivíduos. Né? Da multidão. Nessa hora. At this point. O homem repentinamente. suddenly. Suddenly. Soltou. Soltou. Um grito alto. At this point. The man suddenly. 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 Let out. Soltou. Allow to cry. Um grito alto. Everyone turned to see what what had happened. Todos se voltaram para ver o que tinha acontecido. What had happened. O homem estava curvado sobre o macaco. The man was bending over his monkey. Sobre o seu macaco. Bending. Bending está para standing. Em pé. Sitting. Sentado. Lying. Deitado. Ok? O homem estava curvado sobre. Over. Sem contato. Né? Over his monkey. O qual agora encontrava-se deitado. Passado de deitado. Passado de lie. Lie é estar deitado. O qual, referindo-se ao macaco. Which now lay quite still. Bem imóvel. Na calçada. On the pavement. Ele apanhou o corpo aparentemente sem vida. He picked up. He picked up. He picked up. The apparently lifeless body. Então, apparent. Aparente. Apparently. Aparentemente. Luz. Este sufixo luz. 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 E não lás. Luz. Indica sem. Sem vida. Lifeless. Ok? Aqui o som é a. Como é about. Apparently. 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 Ele apanhou o corpo aparentemente sem vida e segurando-o bem próximo a ele. Holding it close to him. Aqui o som é de S. close. Close. O verbo fechar tem o som de Z. Close. Aqui close. To him. Próximo a ele. Began to weep. Começou a chorar. Bastante. Um jovem. Um jovem. Deu um passo à frente. A young man stepped forward from the crowd. Da multidão. Ok? Deu um passo à frente da multidão. And. Tirando algum dinheiro de seu bolso. taking some money from his pocket. Dropped it. Deixou cair. Depositou. Into the hat. No chapéu. Into. Para dentro. And. Dentro. Into. Para dentro. Tem movimento. Robert and several other people did likewise. Robert e várias outras pessoas fizeram o mesmo. Did likewise. Até que os centavos. Until the pennies in the hat. Estavam cobertos. com moedas de prata. Com moedas de prata. Cover. Covered. Com a mãe. Mother. Covered. Covered. Com moedas de prata. Covered. Com moedas de prata. Covered. Como em mother. Covered. com silver coins. Nesse ínterim. Meanwhile. Meanwhile. The man continued. 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 Continuou. A segurar. To hold. The dead monkey. In his arms. E parecia. And seemed. To take no notice. notice. E parecia. Não. Reparar. Take notice. Reparar. I seemed. To take no notice. Of what was. Going on. Acontecendo. About him. Ao seu redor. reparar. Então aqui a preposição. Of. Você toma. Não. Consciência. De. Take notice. Of. Então aqui o verbo. Reparar. alguns meses mais tarde. A few months later. Robert came across the old man again. and another part of the city. Robert se deparou. Come across. Depararar-se com. Ok. Sem planejamento. Deparou-se com o velho novamente. em outra parte. Em outra parte. In another part of the city. O homem tinha um macaco. Comprado. Sem dúvida. Com o dinheiro. Que. A multidão. Tinha. Lhe dado. aqui. Aqui. It. É o macaco. Então. Ele. O macaco. Porém. Não parecia. Nada melhor. Em seus truques. Que. O macaco. Anterior. é um dos pr자가. Igreja. it did not seem any better. Ele não parecia nada melhor. Quem é bom. É bom. É bom. É em com at. –… be. Good. At. I am good. At. Speaking english. I am. Good. At. Playing tênis. ou I am good at languages I am good at tennis Aqui, o comparativo de good, better Então, good at, better at It é o possessivo do macaco Seus truques, do macaco Aqui, cuidado, não é then Eu digo one porque eu não quero repetir a palavra macaco Macaco anterior, previous one Robert was pleased to say that the old man was still able to earn a living Robert ficou contente ao ver que o velho era ainda capaz de ganhar a vida Earn a living Embora nesta ocasião, though on this occasion Tendo parcialmente pago pelo macaco de seu próprio bolso Ele não se sentiu inclinado a jogar dinheiro no chapéu He did not feel inclined to throw any money into the hat But the performance was not yet over Be over Terminar Então, o espetáculo não estava terminado ainda Não tinha terminado ainda Por exemplo, o sonho acabou The dream is over Então, o verbo terminar é Be over E a performance não estava Wasn't over De novo Once again The old man let out Till I'll cry O velho soltou um grito alto De novo Once again The monkey lay still on the pavement De novo O macaco ficou deitado Imóvel Na calçada O homem apanhou O macaco morto The man picked up The dead monkey E agarrando-o em seus braços And clutching it in his arms Began to weep Começou a chorar O mesmo homem Deu um passo à frente The same young man O mesmo jovem, né? Stepped forward Pisou para frente Deu um passo à frente E jogou And threw some money Into the hat Para dentro do chapéu Threw Passado de Throw Again the crowd followed suit De novo A multidão Acompanhou Exceto Robert Except for Robert Então acompanhar é Follow suit Fazer a mesma coisa Imitar Sorrindo para si mesmo Smiling to himself He went on his way Ele seguiu o seu caminho He went on his way Amazed Impressionado At the man's Odessity Vejam que quando você se impressiona Você se impressiona At Alguma coisa He was amazed At The man's Audacity Audacity Ok Thank you Thank you Bye Ii 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 Obrigado.